Olá, olá! Vamos para mais uma aula da disciplina de linguagem de programação Java e nesta aula nós implementaremos as ações dos botões cancelar, deletar e alterar do nosso projeto agenda de compromisso. Aqui nós já temos o nosso projeto aberto, nós vamos começar aqui implementando o botão mais simples que seria o botão de cancelar. Então vamos clicar aqui com o botão direito, eventos, action, action performance. A ideia desse botão é simplesmente que o usuário possa clicar nele e fechar a nossa tela, eliminando qualquer ação que ele queira fazer de deletar ou cancelar. Então aqui nós simplesmente vamos colocar o código dis.dispose, para que ele feche a tela. Vamos voltar aqui em designer e vamos agora implementar o botão de deletar. Então aqui, botão direito, eventos, action, action performance. A ideia aqui é fazer com que ele clique em um determinado compromisso e consiga deletá-lo. Para isso, o que nós iremos fazer? Nós primeiro, a gente precisa perguntar, para o usuário se ele realmente deseja deletar ou não esse compromisso. Então nós vamos clicar, criar aqui uma variável do tipo inteira, chamada opção. Essa variável, ela vai receber exatamente a ação que, se o usuário tem certeza ou não, se quer deletar esse compromisso. Então nós vamos utilizar aqui, ó, o joption pane ponto show confirm dial. Aqui é um campo de confirmação de diálogo que vai perguntar para o usuário se ele deseja ou não fazer uma determinada ação. E aqui nós vamos colocar, ó, deseja realmente excluir este compromisso. Vamos colocar aqui, ó, mensagem do sistema. Eu vou dar um enter aqui, tá? Vou colocar vírgula e vou dar um enter. Você pode continuar na mesma linha e vamos colocar aqui, ó, joption pane ponto information message. Só para que ele mostre um ícone de informação para o usuário, ponto e vírgula. E aqui nós vamos colocar, ó, if opção foi igual a zero, ou seja, é que ele quer realmente excluir este compromisso. Se ele clicar em não, ele vai retornar 1. Se ele clicar em cancelar, ele retorna 2. aqui a gente vai colocar, ó, compromisso controller, controller recebe new, compromisso controller. E a ideia aqui agora é nós chamarmos um método que vai fazer com que ele delete esse compromisso. Para isso, nós precisamos primeiramente implementar este método. Então vamos aqui, ó, em dá ou compromisso e vamos implementar este método. Então vamos vir aqui, ó, já estamos aqui no nosso método da ou compromisso. Vamos começar aqui fazendo o nosso método, então vamos lá, public void apagar e aqui nós vamos receber o id do compromisso, ó, int id compromisso. Primeira coisa que nós precisamos fazer, como a gente já fez nos outros, é conectar com o nosso banco de dados. Segunda coisa é criarmos a nossa sentença SQL. Vamos, ó, string SQL e nós vamos colocar aqui, ó, delete from compromissos where id compromisso é igual a e dê compromisso. Simples assim a nossa sentença SQL. Faltou aqui um igual, deixa eu colocar aqui o igual. Feito isso, nós podemos fazer, ó, try e vamos colocar aqui, ó, comando ponto execute update o nosso SQL. Aqui nós vamos colocar SQL exception, é feito isso, o que nós podemos colocar aqui? Vamos chamar aqui, ó, imprime erros e erro ao deletar o compromisso. E vamos colocar aqui qual que é o erro que aconteceu, é ponto get message. Caso ocorra normalmente, vamos colocar aqui ó, finally e fechamos a nossa conexão com o banco de dados. Aqui a gente já pode também colocar uma mensagem para ele, ó, de option pane ponto show message dialog no, vamos colocar aqui, com compromisso deletado com sucesso. se nós implementamos no DAO, nós também temos que implementar no controller. Então vamos lá, ó, compromisso controller e vamos colocar aqui o nosso método, ó, e simplesmente DAO ponto apagar. Agora sim, ó, agora sim, ó, nós já temos o nosso controlador, o nosso método, já temos o método aqui no nosso DAO, agora a gente basta chamarmos esse método lá na tela compromissos, ó, tela compromissos, e aqui a gente vai chamar ele, ó, controller ponto apagar, id usuário. Além disso, o que nós precisamos fazer, ó, nós precisamos apagar no banco de dados e apagar na nossa tabela. Então aqui, logo abaixo, ó, tbcompromissos ponto remove row e nós vamos remover a tabela que está selecionada. Então a gente vai fazer assim, ó, jtbcompromissos ponto get selected row. Nós vamos pegar a linha que está selecionada e vamos removê-la. Vamos testar para a gente ver o resultado? Vamos lá, ó, tela login, run file, compromissos listar todos. Aqui nós temos todos os compromissos listados, vamos excluir aqui, ó, o de código 8. Selecionamos, deletar, olha só, deseja realmente excluir esse compromisso? Sim. Compromisso deletado com sucesso, dá ok, olha só, ele foi excluído. Isso aí, conseguimos deletar um compromisso. Agora, nós fazemos a ação de selecionarmos um compromisso e clicarmos em alterar para que ele possa ser alterado. Vamos fechar aqui o nosso projeto e vamos começar a implementar isso. Vamos lá, ó, design, alterar, botão direito, events, action, action performance. Então, aqui, qual que é a ideia? É nós pegarmos esse compromisso e deletarmos ele. Aqui nós vamos colocar, ó, int id compromisso. Ele vai receber o quê? Primeiro a gente precisa pegar o id do compromisso. Então, ele vai receber exatamente o compromisso que eu selecionei e este campo aqui. Então, o que nós precisamos fazer, ó? Interger.parseInt jtbcompromissos.getValueAt. Ele vai pegar exatamente o valor que eu estou selecionado. E aqui nós vamos colocar, ó, jtbcompromissos.getSelectRow. Eu vou pegar aqui a linha que está selecionada e aqui eu vou definir a coluna. No caso aqui, a coluna 0, ó, 0, 1, 2 e 3. Eu quero pegar a linha que eu selecionei e a coluna 0. E tudo isso eu preciso transformar em string. Então, eu coloco aqui, ó, toString, porque ele me retorna como se fosse um objeto, ponto e vírgula. Então, aqui eu estou pegando o id do compromisso que eu selecionei na minha tabela. Feito isso, nós vamos chamar a nossa tela de cadastro de compromisso. Então, ó, tela k de compromisso, tela é igual a new, tela k de compromisso. Aqui nós vamos falar se é um novo ou não. Não é um novo, então eu coloco o 0. Aqui nós vamos mandar o id do usuário. Então, lá, diz ponto id usuário. E aqui nós vamos mandar o id do compromisso, que é exatamente o compromisso que nós estamos selecionando. E aí nós vamos colocar, ó, tela ponto set visível, true. E nós vamos adicioná-la na tela. Então, ó, diz ponto tela principal ponto a nossa área de trabalho, ó, jdp principal ponto add. E nós vamos adicionar a nossa tela. E aí eu não preciso ficar com essa tela aberta, ó, só o seguinte eu vou colocar diz ponto dispose. Aqui, exatamente o que a gente está fazendo, ó. Então, pegando o código que nós queremos alterar, a gente já implementou que a alteração vai ser na tela de cadastro de compromisso. Então, eu instancio essa tela, mandando para ele que eu quero agora é alterar e não adicionar um novo compromisso. Manda o id do usuário e manda o id do compromisso que eu peguei. Colocamos que ela fica visível. Adicionamos ela no nosso jdesktoppanel e fechamos a tela de compromissos. Vamos rodar aqui e a gente vê o resultado, ó, run file. Vamos selecionar esse compromisso aqui. Alterar. Então, olha só, ele já aparece para nós os dados do compromisso. Vamos alterar aqui, ó. Vamos salvar. Olha só, dados do compromisso atualizados com sucesso. Vamos dar um ok e agora vamos conferir se realmente alterou os dados, ó. Compromisso, listaram todos. Olha só, está aqui, ó. Compromisso, 16 do 10, do 2020, 23 e 30. Vamos clicar em alterar só para a gente ver novamente todos os dados. Olha só, alterou. Muito bem. Implementamos mais uma função dentro do nosso sistema. Agora, o próximo passo, nós vamos implementar um relatório. Nós vamos aprender a emitir relatórios dentro de um sistema em Java. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.